Tá, eu tô criando uma conta nova, cara, porque a tua sorte que não deu pra usar minhas contas antigas, senão eu ia usar minhas contas antigas. Ah, olha, eu vou usar pelo menos a minha de 4 horas. Ah, mano, olha só onde é que eu nasci, velho, no planeta de sol, velho. Filha da p*** da jogada desde o começo. Ué, tá cheio de bichinho. Tá sempre bonito, mano, o jogo. Tá sempre... Ué, tem muita coisa nova lá. Pode ferir, tá? Ah, saca. É, tu nasceu no mesmo planeta... Oh, nasci no mesmo planeta que eu. Cousanos. Cousanos. Tu nomeou? Não, velho. Já vi isso, não é? Ah, já tem gente pra fazer ele aqui. É que como ele tá entrando na minha sessão, eu tô entrando no mesmo planeta que eu. Será que tu tem que construir, velho? Tem que construir o sensor primeiro, que é análise. É, mano, eu vou pegar minha conta tiga, não dá não, velho. Vai, velho, eu tô aqui contigo já. Para de chorar. Tô chorando já, Zé, mano. Chora, chora. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, hein. Tô sabendo. Nossa, tem um negócio lá. Tem uma poste primeira. Depois o Charlie. Vai daqui, caralho. Oba, meus alimentos. Já comei tudo. Vou ter que pegar carbono. Eu não sei o que eu faço, cara. O que eu faço? Caralho, tutorial. Vou pegar o oxigênio. Procurro, sistema de sobrevivência é baixo. Tô mal burrando tu, hein. Eu já carreguei. Nossa, a nave de pobre aqui. Quem é? Ah, nave de pobre. E o outro? Mesma nave. Sai daí, sai daí. Não vai dar a minha nave não, tê louco. Vai lá, o Farabundo tá me atirando. Dá só pra sentir o tremorzinho. Caraca, fica tipo um... Faz um barulhinho. Ó o cara atacando a minha nave. Olha que ele ia dar uma... Dá pra ir a... Para de atacar, seu onco. Depois a gente tem que fazer a nossa base. Fazer a base de fogo. A gente aqui é vida louca. Aqui é explorador do planeta. Tá me achando que é um cara de... Nossa, com o Valter, velho. A gente não tem casa. A gente mora na... A gente mora nos planetas. Moro na nave espacial, velho. É tipo um mendigo. Moro debaixo da ponte. A gente mora... Isso aqui mora embaixo da minha nave. É o equivalente a... Morar debaixo da ponte. Ó o bumbu na frente. Ó o bumbu na frente. Peraí que não dá pra atirar. Esses bumbus da frente aí, doido. Achando com o que aí? Ó! Fazendo de... Ah, mas eu vou pegar. Porra, mano. Eu sabia. Não sei quantas mil palavras... Eu sabia muitas palavras no GEC, velho. Eu também. É, eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu sei falar GEC. Ó, ó. Tenta subir na minha nave. Tenta subir. Tenta subir. Tenta subir. Eu vou te apontar onde é que é pra ir. Calma aí. Deixa eu botar combustível na minha nave. Ah, virulizador. Preciso de nanatsu no taizai. Nanatsu no taizai. Caralho, nanatsu no taizai. Ah, caralho, caralho. Caralho, caralho. Eu preciso disso aqui. Avisão de análise. Eu preciso... Eu preciso... Na... Na... Nanotubus de carbono. É só craftável. Aperta o inventário e crafta. Isso aí é craftável. Eu sei. Isso aqui... Olha aí, vem. Me carrega aí. O que aconteceu? Tu fez alguma coisa, né? Ah. Caraca. Para de me atirar. Caralho, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Um de HP. Eu morri. Vamos morrer. Só para mim. Não está com a minha conta. Você está morrendo. Agora a minha raça é de vez. Eu tenho que pegar mineiro ainda, cara. Aham. Aham. Olha lá que cuzão destruindo a natureza. Até a mais natureza fica de mal com a gente, cara. O cara não sabe química. Não sabe química. A professora de química não ensinou direito. Hum. Tem que ensinar melhor aqui. Ah. Fazer o que, né? É que ela não tinha pescoço, cara. Difícil saber se ela estava falando sim ou não. Cara, isso aqui faz... Planeta TK aqui, velho. Tem pepino gigante aqui, velho. É um planeta TK, né, cara? Não dá para paralisar que é perigoso. Já dá para ver a... Ai, pega! Pega o ovo! Mas já está pegando os ovos. Claro que tem que ser mais forte, cara. Para mim tem. Aqui tem, ó. Aqui do lado aqui. Isso, para eles para mim. Vai. Vai. Ai, caramba! Morri! Morri! Ai, que lixo! Há uma diferença em ser inerente e justa em mim. Cosmo que o fato deve ser injusto porque as pessoas assim fazem. Caralho, mandou um... Ó! Crachou o meu jogo! Crachou o meu jogo! Crachou! Como assim crachou? Crachou o jogo! Por que, cara? Eu não sei! É porque eu morri! É por isso! Então, lixo! Nossa, mano! Lixo! Crachou! E é assim que a gente finaliza esse vídeo por hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui, tá? Aquele beijo. Aquele abraço. Tchau! 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 Tchau!